Uma visita no mini presídio de Cacoal. Hoje vamos conhecer um pouco da realidade deste local. Como funciona e como são tratados os detentos. A capacidade é para 225 presos, mas estamos com um número acima do normal. 282 apenados, desde os mais simples aos de alta periculosidade. São pessoas que respondem pelos crimes de tráfico de drogas, roubos, furtos, crimes sexuais, homicídios, latrocínios, feminicídio e outros. Um dos detentos foi condenado a 118 anos de reclusão. Já cumpriu 22. Ainda faltam 96. Há cinco anos, Gilberto Andrade exerce a função de diretor do sistema penitenciário. Mas em Cacoal, já passam dos oito meses. Realmente, o tempo é curto. A nossa gestão aqui está há oito meses, um pouco mais de oito meses aqui na frente da unidade de Cacoal. Só que obtivemos várias conquistas, várias melhorias, com participação de toda a equipe nossa. Os agentes aqui que abraçaram a nossa proposta de trabalho. E, graças a Deus, a gente está tendo uma evolução muito boa, muito positiva. Hoje, estamos em torno de 280 detentos aqui dentro da Casa de Detenção, que, na realidade, funcionam como um mini presídio, que atende a todos os regimes, tanto provisório como sentenciados, regime semiaberto e ala feminina. Mas, assim, em comparação com as outras unidades, a lotação não está tão acima. A gente está, em média, hoje, ultrapassando aqui, em média de 50 vagas. Acreditando nos avanços da tecnologia, ele buscou recursos e parcerias para facilitar o trabalho dos profissionais, que se dedicam parte do tempo na segurança pública do Estado de Rondônia, em especial Cacoal. Quando a gente veio para cá, a gente observou a necessidade aqui de estar implantando um sistema de monitoramento que nos ajudasse aqui na questão da vigilância do presídio. e elaboramos o projeto com parceria com o Tribunal de Justiça, apresentamos o projeto para o Tribunal. O Tribunal atendeu, foi em torno de quase 70 mil em recursos, em equipamentos, e construímos uma sala de monitoramento interno, que funciona 24 horas por dia, que nos ajuda aqui na questão da prevenção de fugas, ou até mesmo de entrada de materiais ilícitos. O diretor reconhece o empenho da equipe e agradece a Deus pelos profissionais que o ajudam. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe forte, eu não posso reclamar de efetivo, é claro que poderia ser melhor, mas a gente tem uma equipe unida que, graças a essa vontade de todos, a gente está conquistando melhorias, tanto também na detecção de entrada de ilícitos, como recentemente a equipe nossa de plantão impossibilitou uma fuga em massa, que a gente conseguiu interpelar essa fuga, que já tinha alguns reeducantes que tinham conseguido transpor para o pátio da unidade. E desde o início da nossa gestão, aqui foram quase 80 celulares detectados aqui na entrada desse material aqui no presídio. Então, assim, a gente está conseguindo viabilizar esse trabalho aí. Para coibir crimes dentro do mini presídio e a entrada de materiais ilícitos, Gilberto buscou junto a Sejus, por meio do fundo penitenciário, recursos para a compra de raio-x, de alta qualidade. É um equipamento ultra sofisticado, que hoje atende aeroportos do país inteiro, os principais aeroportos do país. E, assim, a gente tem a felicidade de ser contemplado com esse material, que hoje o FUPEN fez a aquisição de 10 equipamentos desse, sendo que o estádio Ronone hoje obtém de 52 unidades prisionais e Cacoal foi uma dessas 10 unidades prisionais contempladas. A Prefeitura de Cacoal e DR têm sido grandes parceiros nos projetos. Exemplo é esta fábrica de cimento. Além de dar a oportunidade aos detentos a aprenderem um novo ofício, eles poderão contribuir com o município. Recentemente, a gestão nossa assinou um termo de cooperação com o DR e recebemos aqui também uma fábrica, uma oficina de artefatos de cimento, que já se encontra aqui na unidade prisional, que é um equipamento também ultramoderno e muito caro. E, assim, a gente está feliz hoje com a aquisição desse material. O DR fez a aquisição de quatro equipamentos desse e contemplou a unidade Cacoal no recebimento desse material, que futuramente a gente irá utilizar mão de obra de reeducandos do regime fechado para a elaboração desse material, utilização desse equipamento e produção de produtos de artefato de cimento, tanto como manilhas, tampa de bueiro, meifil e bloquetes. A gente está buscando outras parcerias, até mesmo com a prefeitura de Cacoal, para a gente conseguir trabalhar e agariar algum recurso a mais para o presídio. Tanto trabalhar a questão da ressocialização e reinserção dos reeducandos, como a melhoria do presídio local. Tive essa oportunidade de poder estar trabalhando aqui, ganhar umas remissões, mudar de extrair a cabeça mais. É bem bom aqui o projeto. Tem quanto tempo você está aqui? Eu vou fazer três meses que eu desci para o projeto, mas que eu estou preso já tem dois anos e meio. Tem quanto tempo ainda? Ainda tem um tempinho bom ainda. Não sei bem certo ainda quanto tempo ainda não. Tem uns B.O. para desenrolar. O seu artigo é qual que é? Eu estava pagando o tráfico, o 33, agora eu estou por um homicídio. Aí falta eu desenrolar ainda. São quase 300 detentos que passam por esses corredores. Agora, independente de qualquer crime, ninguém quer entrar aqui. Uma boa parte dos detentos buscam a ressocialização. E o sistema carcerário dá essa oportunidade para muitos. Aos poucos vamos conhecendo o lado positivo da casa de detenção. Agora vamos visitar a unidade de saúde existente no complexo. Em torno de R$ 24 mil por mês, revertido em medicamentos, estrutura física, consultas médicas e exames médicos. Como que está sendo o atendimento? Está sendo excelente, de ótima qualidade de clínio. Estão dando uma boa atenção para a gente. Inclusive ele te deu um bom resultado aí, né? Que os seus exames estão todos sem alteração. Sim, sim. Graças a Deus deu um ótimo resultado para mim. Na ala feminina temos três celas e 13 detentas. Uma boa parte respondem por tráfico de drogas. Temos algumas passagens aqui por roubo, furto. Temos hoje uma reeducanda por homicídio e as demais todo o tráfico. Em boa parte tentando entrar a unidade prisional para visitar o esposo, carregando consigo material ilícito. Para assuntos de maior relevância, a Sejus criou o GAP, Grupo de Ações Penitenciárias, fornecendo equipamentos caso seja necessário fazer uso. Hoje na Regional 3 a gente tem uma, corresponde com uma equipe do GAP, né? E atendendo Rolim de Moura, Cacoal e Pimenta Bueno. A gente tem um grupo de 42 servidores que foram treinados e qualificados para atender em situações de extrema necessidade de intervenção e contenção dentro da unidade prisional. E a gente, através disso, a gente formou uma equipe com 15 servidores aqui de Cacoal que pertence a esse grupo. E com a formação desse grupo, a Cacoal também foi contemplada com alguns equipamentos, equipamentos mais sofisticados, como máscara de gás de oxigênio, espargidores, que são gás de pimenta, bomba de efeito moral, granada de efeito moral, granada de gás lacrimogêneo, e esse escudo balístico que chegou, esse equipamento, recentemente chegou para a unidade de Cacoal, que ia atendendo aos polos do grupo de ações penitenciárias. Com a criação da PAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, a maioria tem a chance de se ressocializar. Hoje, Cacoal já conta com uma Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que é a PAC. A gente, quando eu cheguei aqui em Cacoal, a gente tinha em torno de 23 reeducandos participando desse projeto, que hoje atende aqui dentro da unidade prisional. Esse projeto é uma benção, porque é um projeto de reinserção do preso, é um método mais humanizado. Aqui ainda não é o CRS, a gente ainda vive dentro do presídio, mas a gente faz o trabalho laboral. Mas quando criar o CRS lá na rua, que é o local onde a gente vai residir, não vai existir a gente, vai ser um método mais humanizado. Esse método, ele já é pioneiro, já tem 40 anos de existência. O criador dele é o Dr. Mário Ortoboni, já afinado, mas um homem muito cristão criou esse método a partir que ele viveu dentro do presídio durante um tempo, viu como funcionava o presídio e criou esse método para os apenados reinserçarem dentro da sociedade. A taxa de reincidência da PAC é muito pequena em frente ao sistema convencional.